Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Damiro Luquezzi. Então hoje nós vamos para mais uma videoaula, tá? Hoje eu vou colocar um solo, a primeira parte de um solo do compositor Bá, um solo que se chama minueto. Então esse solo é muito importante para o seu desenvolvimento das articulações. Então esse tipo de solos curtinho que a gente passa, que os professores passam, geralmente é para você melhorar a parte de articulação, brincar um pouquinho com o cavaco, conhecer as notas que fazem parte do solo. Então hoje nós vamos tocar esse solo e assim, treinem bem, façam, né? Eu coloquei só a primeira parte porque esse solo tem uma segunda parte, tá? Mas a primeira parte para a gente poder, que ela é mais conhecida, então você vai reconhecer com certeza, ok? Então vamos lá, eu vou mostrar para você como é que funciona esse solo, vou mostrar o solo completo da primeira parte e depois eu vou tocar ele lentamente, tá? E você também vai ter a tablatura que vai estar na descrição desse vídeo aqui e aí você pode acompanhar pela tablatura e tocar juntamente comigo, ok? Então vamos lá. Música Então agora eu vou tocar um pouquinho mais lento para vocês, tá? E a tablatura ela está na descrição desse vídeo, tá? Então para vocês acompanharem, então eu vou tocar um pouquinho mais lento, então vamos lá. Música 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 Então é isso aí pessoal, peguem o solo devagarinho por etapas, tá? Não precisa pegar todo o solo, vai pegando por etapas, vai decorando, então isso aí é importante, né? Para o seu desenvolvimento musical. Não queira já ir tocar com rapidez, com velocidade não. Toque devagar, depois que o solo estiver todo decoradinho e tal, aí você começa a desenvolver a velocidade, ok? Então quem gostou, né? Então quem gostou, dá um clique aí, compartilhe com seus amigos e até uma próxima, valeu. Se você quer aprender e se desenvolver no cavaquinho corretamente e sem perda de tempo, conheça meu curso de cavaquinho 2.0. Um curso passo a passo e com meu plano de estudos comprovado. Junte-se também aos milhares de alunos já formados. Então te vejo lá. Música 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 Música